Nós viemos até a Escola Amadeu da Luz, aqui em Texto Alto, para conferir de perto como anda a ampliação da unidade e também as melhorias que ela recebeu antes das aulas iniciarem. O prefeito Hércio Crick e o secretário de Educação, Jorge Birger, estiveram no local e comentaram sobre os resultados trazidos pelos investimentos constantes que a administração municipal realiza nas escolas. Em primeiro lugar, porque a educação é a base de tudo. E por isso que, para nós, aqui em Pomerode, é um motivo de satisfação, de orgulho. Eu tenho certeza que isso não é só nós por parte da Prefeitura, mas sim todo o povo de Pomerode se orgulha de ter a melhor educação do Brasil. E é preciso, além, digamos, de profissionais que são extremamente comprometidos, extremamente preparados, uma formação que talvez Pomerode tenha um dos melhores quadros do Brasil. Então, isso nos ajuda bastante. Mas também, acima de tudo, é importante nós investirmos em uma boa estrutura, para que eles tenham um local adequado, os alunos tenham um local adequado. Então, por isso, nós estivemos aqui na Amadeu da Luz, já tivemos outras obras que aconteceram, mas agora nós fizemos, estamos... Uma obra muito demorada, lamentavelmente, né? Esse... O refeitório, que agora, nos próximos dias, poderá... Eles estarão começando a utilizá-lo, né? Ele é onde tem um espaço muito maior, muito mais adequado, a cozinha mais preparada. E também, nós acabamos fazendo para os nossos professores, para os funcionários aqui, uma sala deles, né? Para os professores, uma sala onde, na hora, atividade, eles possam estar se preparando. Enfim, um espaço muito mais condizente com uma escola do tamanho, como é a Amadeu da Luz. A quadra de esportes também recebeu diversas melhorias. Nós temos no nosso ginásio de esportes, ele era aberto, foi fechado, né? Isso, antes da pandemia, a gente já conseguiu concluir, em 2019. E agora, nós foi trocado todo o telhado dele, um telhado novo, tinha muitas goteiras. E a iluminação também, que era uma iluminação convencional, para ser essa iluminação de LED. Então, vai dar uma claridade fantástica, né? Fabulosa, e a manutenção mais simples, né? A durabilidade, sem contar a economia de energia elétrica. Junto disso, nós estamos agora já terminando a licitação para colocar um novo piso na quadra. E esperamos, né? O processo de licitação, para que nós possamos, aqui e como em todas as outras quadras do município, nós colocarmos um piso também condizente, que é um piso com material plástico, que é o que hoje se utiliza praticamente em todas as quadras esportivas. Então, mais uma melhoria, né? Que se está dando para todas as escolas do município, que tem já um ginásio coberto, para que possam aí, a aula de educação física, fazer com muito mais segurança e também o conforto. Secretário, nós estamos aqui na Amadeu da Luz, falando da Amadeu da Luz, mas outras escolas de Pomerode também receberam melhorias antes do início das aulas, né? Sim. Nós temos todo um trabalho de manutenção, que a gente aproveita durante as férias, que é necessário nas escolas, por exemplo, de ar-condicionado, de goteiras, de infiltrações, que isso não para. Você imagina que são 21 unidades que a gente tem, então manter todos esses prédios funcionando e adequando tem demanda constante. Mas eu quero ressaltar aqui, mais quadras tiveram também, por exemplo, na Hermann Ginter teve a troca do telhado, todos os ginásios de esportes que têm iluminação, foi posto iluminação de LED. Nós já temos licitado também uma construção lá no CI Walter Ziver, do texto central, que a gente vai construir uma sala de aula e também um espaço para professores, como tem aqui na Escola Amadeu da Luz, não é? Isso que a gente tem encaminhado. E se você me permite, eu quero também falar da participação das APPs, não é? Ajudando nas escolas. Eu quero citar aqui o exemplo da Escola Amadeu da Luz, que esse calçamento aqui do lado, aqui da escola, foi as perdas da Prefeitura do O e a mão de obra foi o dinheiro da APP, das arrecadações que eles fizeram. Isso é muito importante, é uma melhoria para os pais, para os alunos, e aí se aprende melhor, né? Quando você tem condições para isso. Para quem utiliza o espaço diariamente, as transformações são muito bem-vindas. Essa ampliação que a escola está recebendo agora do refeitório e da cozinha, da sala dos professores, é uma obra bastante aguardada pela comunidade, porque a escola cresceu bastante nos últimos anos, e a ampliação da cozinha e do refeitório vai otimizar os processos, vai oferecer mais conforto na hora da refeição. E também para os professores, a sala ampliada, com espaço adequado para os computadores, para planejamento, facilita bastante a oratividade. A comunidade com certeza agradece bastante o investimento da Prefeitura Municipal, e a gente percebe no dia a dia a felicidade com que essas ampliações de espaço são recebidas aqui na escola.